Apresentando Vídeos Engraçados O Karateka Cachorro Trapalhão Lutadores de sumô apostando corrida Caindo do cavalo Ele vai lhe dar um coice Que susto Cachorro Trapalhões Moleque Escoleta O Barbeiro Se inscreva em nosso canal Pois oferecemos diversos vídeos engraçados Além de vídeos de pontos interessantes da cidade de São Paulo E vídeos de drones DJI Mavic Pro Altel Evunano Cruz Entre outros Não se esqueça também de dar seu like E clicar no sininho Para receber notificações De quando adicionarmos novos vídeos E aí E aí E aí Tchau.